Bom dia, estamos aqui com os nossos parceiros também do nosso aplicativo Duplo Sentido, cada conjuntinho lindo para a sua filha O acabamento, a malha, estampas variadas Também tem suas blusinhas Uma variedade de estampas Perfeito o acabamento Cada look de arrasar Cada detalhe Você também encontra ele no nosso aplicativo As estampas das blusinhas, estampas variadas, modelos De alcinha, de manguinha Bom dia, estamos com mais um fabricante aqui nosso Que você encontra pelo aplicativo Encontre pelo fabricante Ela se localiza na quadra A, rua 8, aqui na Feira de Caruaru Vou mostrar um pouco das blusinhas dela Qualidade, o acabamento Como você pode ver o Elis trabalhado, que lindo Você encontra aqui em Shelly Modas Cada blusinha é linda O acabamento Como você pode ver, ela tem uma variedade enorme É localizada aqui, galera, na Feira de Caruaru Michele Esse aqui é o banco dela Bem facilzinho de vocês encontrar É um dos nossos parceiros no aplicativo O aplicativo é esse aqui, ó Encontre pelo fabricante Nos sigam também no nosso Instagram Que lá você vai ver todos os nossos parceiros Todos os nossos fabricantes Estamos aqui com mais um dos nossos parceiros Aqui na Feira de Caruaru Mostrar um pouco dos conjuntinhos Dos vestidos que ele trabalha Como vocês podem ver Tem uma variedade incrível De estampas Uma variedade incrível de modelo Ele também trabalha no atacado e no varejo Ele também se encontra no parceiro Como o nosso parceiro No aplicativo Encontre pelo fabricante Como você pode ver A qualidade, o acabamento A estampa São estampas bem variadas São estampas bem diferentes Ele fica localizado aqui Na quadra B, rua 14 Próxima praça de alimentação O banco é o 102, 103 e 104 Como vocês podem ver Ele tem bastante variedade Bastante modelo Trabalha no atacado e no varejo É um dos nossos parceiros Aqui na Feira de Caruaru E você encontra ele pelo aplicativo Encontre pelo fabricante Mais de 20 modelos Estampas Com acabamento perfeito Bom dia pessoal Estamos aqui na Feira de Caruaru Um dos nossos fabricantes Como Pecinhas infantis Como vocês podem ver Bastante variedade Feminino Masculino Você encontra ele aqui na Feira de Caruaru O box dele é o LB13 Você encontra ele pelo nosso fabricante Encontre pelo fabricante Aqui na Feira de Caruaru O nome desse fabricante É Rom Bem fácil de achar Ele trabalha no atacado e no varejo Estamos aqui na Feira de Caruaru Com mais um dos nossos parceiros Mostrar um pouco da qualidade do material Do acabamento das estampas E as mim Moda infantil e juvenil Como vocês podem ver Vários modelos Aqui na Feira de Caruaru Você encontra esse fabricante E as mim fashion Macacões Vários vestidos Eles também trabalham no varejo No atacado Eles se localizam aqui na Feira de Caruaru Rua 17 Quadra B Aqui é o telefone de contato deles Você também encontra ele no aplicativo Encontre pelo fabricante Modelinhos Com manguinhas Sem manguinha Macacões Vestidos Eles trabalham no atacado e no varejo Aqui na Feira de Caruaru Ou você localizado na Quadra B Rua 17 Yasmin Fashion Ou você encontra ele pelo aplicativo Encontre pelo O fabricante Bom dia Estamos aqui na Feira de Caruaru Um dos nossos parceiros Que você encontra ele na Quadra B Rua 14 G e J Moda infantil Com cada vestido lindo Também estamos trabalhando com alguns conjuntinhos Como vocês podem ver A variedade de cores Modelos Tamanho Fica localizado aqui na Feira de Caruaru Você encontra ele também Os fabricantes Pelo aplicativo Encontre o fabricante Fica localizado aqui na Feira de Caruaru Quadra B Eles aceitam todos os cartões Variedade Estampas Modelerinhos Você encontra ele também pelo aplicativo Encontre pelo fabricante Você pode ver o acabamento Para deixar a sua filha linda e na moda Aqui na Feira de Caruaru Aqui também tem os conjuntinhos Um cintinho G e J Moda infantil Estamos aqui na Feira de Caruaru Na Feira da Brasilia No Setor Azul No Setor Azul Rua 26 Na Júlia Moda infantil e juvenil Várias estampas Vários modelos Bores Calças Tudo em atacado Em varejo Temos também uma variedade De cores De estampas Aceitamos todos os cartões Trabalhamos com diversas idades Tamanhos Atacado em varejo Tudo em conforto De qualidade Para o seu filho Para a sua filha Estamos localizados aqui No Setor Azul Da Feira da Brasilia Temos também Calça Bengaline Várias cores Também Tamanhó 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 Laxar Tamanhó Calcuta Obrigado.